Estamos no setor Cândido de Queiroz, em Aparecida de Goiânia, na região da Vila Maria, onde há muitos anos os moradores vêm pedindo socorro por causa dessa passagem no Córrego Santo Antônio. O problema, que já era grave, ficou ainda pior, porque a passarela que tinha aqui, ela despencou agora com o período chuvoso. Para você entender a dificuldade enfrentada pelos moradores, essa aqui é a Rua 27, é uma linha de ônibus. O ônibus, ele vinha, ou era para vir aqui pela Rua 27 e entrar aqui na Rua 25. Tem até uma placa ali, que já está quase escondida pelo mato, Rua 25, Residencial Cândido de Queiroz. De cá é a segunda etapa, do lado de lá é a primeira. Só que onde o ônibus deveria passar está assim, a vista interditada. Isso porque a ponte caiu há muito tempo, não tem como os moradores passar. Só para você ter uma ideia, Antônia estava me lembrando que a equipe da Record já esteve tantas vezes aqui, que em uma das reportagens, quando a ponte caiu, ela estava grávida e hoje o seu filho tem que idade? Tem nove anos. Ou seja, tem nove anos, no mínimo nove anos, que a ponte caiu. Isso, tem nove anos que a ponte caiu. Aqui a prefeitura tinha construído uma ponte de concreto, só que no dia que era para ser inaugurada, a ponte caiu. Foi, a ponte caiu, eles fizeram, quando foi à noite veio uma chuva e levou tudo. Nem chegou a ser inaugurada? Foi a ser inaugurada. Aí de lá para cá, eles fizeram uma passarela que ficou até hoje. Como a população estava passando muito arriscada, eles vieram e colocaram essa passarela. Essa passarela tem, ó, anos e anos e anos. Durou mais do que a ponte. Mas agora, devido às chuvas, foi muito forte agora, ela tem mais ou menos, vai fazer um mês que ela despencou. E aí que está o perigo, né? Porque muitos estudantes, né? Porque a escola fica do outro lado na primeira etapa. As crianças daqui têm que passar para o outro lado para estudar e acabam encarando esse perigo aqui. Eu não vou dar a volta porque é muito longe, é 30 minutos andando no sol quente desse. Não tem como, tá? A gente arrisca a vida por aqui, porque aqui é 5 minutos, você já está na escola e não semei. A Cleo Zenice, ela tem um neto e você vai buscar o seu neto todo dia na escola, né? Vou, todos os dias eu vou à escola buscar ele. Às vezes encara isso aqui? Não, eu não encaro porque eu não dou conta. E aí eu vou de ônibus, eu saio 1h20, fico aguardando no colégio. Quando dá 2h15, eu pego ele e a gente vem a pé. Eu chego em casa, 2h45. A escola é aquela ali? A escola é. Só para a gente ter uma ideia, a escola está bem ali. Aquela estrutura que a gente vê de metal é a escola. Ou seja, aqui eram 5 minutinhos apenas, muitos alunos chegariam na escola. Só que como muitos pais acabam não deixando as crianças encararem a passarela, aí eles têm que pegar aqui, andar a pé até o ponto de ônibus. O ponto de ônibus é na avenida, a gente vai para a avenida, eu vou para a avenida e pego o ônibus e vou. Aí dá uma volta de quase meia hora. É, quase meia hora. O ônibus até é rápido, mas de pé é meia hora. Vou até convidar os moradores aqui, vamos comigo ali. A gente vai seguir até a passarela. Olha aqui, tem uma placa que está interditado, mas isso aqui acaba impedindo o quê? Porque a pessoa entra aqui de carro e dê de cara com a situação. O asfalto aqui já foi destruído, não tem mais nada aqui, acabou tudo, né? Acabou tudo. Aqui vocês atravessariam aqui para ir para o mercado, para a escola, tudo é do lado de lá? Tudo do lado de lá. Postinho de saúde? Postinho de saúde, tudo é de lá. E aí, como não está passando aqui, tem que dar a volta? Tem que dar a volta, a gente vai lá por cima. E é mais ou menos 30 minutos mesmo que a gente gasta. E aqui, o mato, também toma conta aqui das laterais, o que torna o local ainda mais perigoso. E tem uma outra situação, a erosão ali já derrubou um poste da rede elétrica e está avançando em direção às casas ali. Aquele poste, ele já caiu, né? Caiu, essa semana passada, a gente ficou a manhã inteirinha sem energia e eles vieram e colocaram o outro. Foi embora também o poste. Esse poste aqui é novo, né? É novo. Esse poste aqui, foi colocado na semana passada pela companhia de energia, esse aqui. Porque o que tinha lá na frente, ele caiu, ele foi engolido ali pela erosão. Agora, o mais complicado ainda está aqui, eu vou até aproximar aqui para a gente mostrar para você. Olha aqui, a passarela, ela cedeu. Aqui nesse local, há mais de 10 anos, tinham construído uma ponte de concreto, uma estrutura aqui. No dia da inauguração, a chuva levou. Aqui é um Correio Santo Antônio que passa aqui. E agora, eles fizeram depois, e depois eles fizeram aqui a passarela por onde os moradores passavam de moto, bicicleta e a pé. Só que agora, mais ou menos um mês que cedeu aqui, né? Mais ou menos um mês que cedeu. Olha, a erosão, ela está consumindo de fora a fora aqui as margens do Correio Santo Antônio. Aqui é bem a divisa do Cândido de Queiroz 1 e 2. Do lado de lá, onde fica a escola, é a primeira etapa. Do lado de cá, onde nós estamos, é a segunda etapa. E aqui, a gente vai mostrar, olha aí, a base da passarela que ficava encostada aqui, no nível do chão, né? Era, no nível do chão. Aí, eles vieram e colocaram essa manilha aí para as pessoas não passarem. Mas a chuva desceu com a manilha e tudo. Aí, mesmo assim, a gente passa, porque não tem outra opção. Olha aí, o cinegrafista André Almeida registrando, inclusive, uma pessoa passando aí na passarela. A gente vê a imagem que foi gravada aí, dessa pessoa passando. E tem vídeos também, olha aí, dá uma olhada no vídeo gravado aqui por moradores, no momento em que os estudantes passam aqui por essa passarela, se arriscando, né? Porque a passarela, ela já cedeu, ela já cedeu várias vezes aqui, né? Já foi só baixando. Só baixando, cada vez vai baixando mais ainda. Aí, assim que ela cedeu, teve um senhor que veio fazer um trabalho aqui do lado de cá e ele foi passar, ele bateu a... ele foi subir aí, bateu a quina, cortou, teve que ir para o hospital. Acho que, se não me engano, pegou uns sete pontos na cabeça. Bateu a cabeça na trava de ferro ali. Bateu. Você mora lá na primeira etapa? É. Como é que é seu nome? Débora. Débora. Aí você vem do lado de cá fazer o quê? Eu vim aqui na casa da minha filha, aí tem que passar por aqui. Você tem coragem? Passo, é o jeito, porque dá rodeio. Porque se não passar aqui, como é que você tem que fazer? Tente arrudeir a avenida todinha para passar para o lado de lá. A pé, mais ou menos, meia hora andando? É. E com criança tem que demorar. Você vai arriscar? Vou. A gente pode mostrar para você? Pode. Olha aí, ó. Ela vai descer. Olha a dificuldade que é. E isso aqui, ó, ela é adulta. Agora tem crianças, tem idosos que fazem isso aqui. Tem que ir se equilibrando na manilha. Escalar, na verdade, olha aí, ó. E foi justamente o senhor que caiu quando ele bateu a cabeça fazendo aquilo ali, né? Foi. Ele bateu a cabeça, só que foi subindo. Ele foi subir, pegou nos ferros para subir, né? E bateu a quina da cabeça. Olha lá, ó. Ela vai andando e lembrando que a erosão, ela está aumentando na cabeceira. Aqui, ó. Ela vai passar, vai sair lá do outro lado, na primeira etapa. É muito perigoso. Tenho medo quando eu vejo eles passarem por aqui, porque é perigoso. Perigoso demais, demais mesmo. Nós estamos, né? Só Deus. Porque o perigo é tão grande, porque quando os alunos são liberados da escola, eles já vêm em grupo para cá, né? É, eles vêm em grupo. Vêm muito. E aí se torna perigoso, né? Se torna porque vem muitos, né? Vai balançando. E aqui embaixo, não sei se dá para você ver, bem embaixo, está solto. É onde eles colocam o pé. Se esse trem despencar aí, só Jesus na causa. Pode dar até uma morte aí. Porque essa manilha aqui, olha aí, a manilha está quebrada. Ela, 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 olha a base embaixo aí, André. Dependendo da situação, ela pode quebrar, né? Ela já está quebrada, só falta um fio para ela soltar, entendeu? Ela está segurada só em duas pontas de ferro. Isso aqui, então, é um desafio para quem vai passar, né? Para quem vai passar. Você passa por aqui? Passo. Me mostra como é que é que eu vou seguir você aí. Olha aí. Cuidado. Olha o que, olha o sacrifício que os moradores fazem. Ela está fazendo isso aqui porque faz parte da rotina dela. Aí tem que subir na manilha, pisar na base ali de ferro, né? Eu vou fazer o mesmo caminho dela. E o perigo é o quê? A manilha está rachando, ela já está quebrada aqui no meio. E olha aqui, ó. Isso aqui tem idosos que às vezes fazem isso aqui. E à noite também, né? Olha aqui, ó. Agora imagina. Olha aqui, ó. O pedaço de manilha está quebrado. A metade de uma manilha virou uma espécie de um degrau. Aqui, ó. Aí, olha o perigo que é isso aqui, ó. Passam muitas crianças aqui. Aí colocaram aqui uma caixa de madeira que serve como mais um degrau. Olha aqui, ó. Foi aqui que o senhor bateu a cabeça, né? Ah, ele bateu a cabeça aqui, né? O senhor foi passar aqui, bateu a cabeça, levou vários pontos aqui. Olha aqui, a manilha. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui, André. Olha aí, ó. A manilha está quebrada. É onde os moradores se apoiam. Aqui, essa manilha está descendo. Aqui, ó. O buraco aqui mostra, né? A terra mostra que está cedendo. E aqui, ó. Olha ali, André. Mostra pra gente embaixo o deslizamento de terra. Como é que está ali. Na parte de baixo, onde passa ali a rede de esgoto ou água, né? Água, a rede de água. Olha ali, já está pendurada, né? Praticamente pendurada a estrutura. O poste da rede elétrica que caiu. Está lá, ó. Pendurado também. As bananeiras aqui, ó. Que a gente vê no leito. Isso tudo é erosão na parte de cima que está saindo, né? E aí o pessoal vai passando por aqui. Olha o risco que os moradores correm ao passar por essa passarela. Ela está presa só na pontazinha ali, ó. Daquele outro lado. E olha aqui. Aqui está o córrego Santo Antônio. É bem alto, né? É bem alto. É até perigoso, né? Se isso aqui desabar, provocar uma tragédia. Olha aí, ó. Olha lá, André. Lá dá para a gente ver naquele quintal. Olha lá, ó. A erosão está levando o quintal, as bananeiras caindo, tudo isso ali, ó. E a casa está bem pertinho, né? Tem uma casa, uma construção bem pertinho lá da erosão. Ou seja, o problema aqui é muito sério. A gente vai passar aqui para o outro lado. Olha aí, ó. Isso que se torna até perigoso a gente passar nessa estrutura. Aqui. Aqui, ó. O mato esconde. Mas tem erosão aqui embaixo, ó. Embaixo desse mato aqui, ó. Tem erosão dos dois lados. Isso aqui é muito utilizado principalmente pelas crianças e adolescentes que estudam do outro lado. Se não quiser encarar esse desafio aqui, tem que dar uma volta a pé ou de ônibus. A pé vai durar meia hora, né? Meia hora que dura. Se for caminhando rápido, né? Se for com criança pequena, dura mais. Olha lá, os meninos da outra escola. Os meninos que passam aqui. Sua filha, inclusive, está lá, né? Lá, tá. Todos dois. Olha lá. E quando eles saem ou vão para a escola, aqui é o caminho que eles utilizam, né? É o caminho. E agora? Meu carro está lá do outro lado. Como é que eu faço? Agora vamos ter que fazer o mesmo trajeto para voltar de novo. Sério, mostra para a gente. Vamos fazer aqui o trajeto de volta. Só mostrando mais uma vez aqui, André. Olha aí, a placa de interditada, via interditada, ela foi solta, né? Ela está aqui porque o pessoal está utilizando, né? É, nós estamos utilizando. Vamos seguir aqui. Eu confesso que dá medo, viu? Porque é muito grande a passarela e ainda tem a estrutura rachada. Rachada, que pode soltar aqui, pode soltar lá. De qualquer jeito, o risco está grande, de qualquer jeito. Você vai ter coragem de voltar ali? Eu vou ter que arriscar, né? Fazer o quê? E aí, como é que faz aí? Agora nós vamos fazer uma parte de circo. Com malabarismo, né? Que fala, vamos lá. Vai ter que escalar isso aí, sobe na caixa de madeira. Olha aí, olha. Um monte de criança que sobe tudo de uma vez. Precisa que ceder, cair na cabeça de um. E tem ferro no meio aí, vai machucar, né? Isso é o maior perigo, mas a gente fala para eles. Mas adolescente não quer dar a volta também, né? Quer chegar em casa rápido. Então vamos lá. Olha aí, a tela está solta. Olha o risco aqui, porque tem ferro aqui na manilha. Isso pode machucar uma criança. Eita! 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 Olha o perigo aí. Isso que é feito por muitos estudantes aqui todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Você passa por aqui também? Não, tem coragem não, né? Olha aí, ó. Então, para chegar desse lado aqui, é esse sacrifício toda vez. Agora, o que os moradores querem é que a prefeitura venha aqui, né? Fazer uma ponte de verdade, né? É, é isso que a gente pede, para fazer uma ponte de verdade. Mas uma ponte mesmo, não o que eles fizeram, né? Que no outro dia fizeram e no outro dia foram embora. E agora, com o período de chuva ainda, né? A situação complica ainda mais. Porque toda vez que chove, a passarela só vai descendo. E daqui a pouco, vai ficar ainda pior. Olha aí, ó. Nesse momento, como não está chovendo, a água do córrego Santo Antônio é bem pouquinha. Mas quando chove, transborda tudo, né? É, transborda. Vem muita água mesmo. Além da dificuldade, né? Que os moradores, principalmente crianças e adolescentes, têm para passar do Cândido de Queiroz 2 para o 1, ainda tem a questão do crime. Sabe, contando que o bandido levou até a sua aliança? Levou. Eu fui levar os meninos para o CEMEI. Na volta, veio um motoqueiro atrás de mim. Eu achei que era um pai. Esperei ele passar. Quando ele passou, ele passa a aliança. Eu tive que entregar a minha aliança para ele. Então, além do perigo aí da falta de ponte, tem os marginais também aqui nesse ponto? Tem muito, tem muito. Vários já foram assaltados aqui. Ah, demais. Já perdemos até as contas de assalto que teve aqui. Tem muita história de crime aqui? Tem muita, muito. Se a gente for falar, você nem vai embora. Bom, então o que os moradores querem aqui é a construção, né? A reconstrução dessa ponte, mas uma ponte de verdade que aguente o tranco, né? Verdade, não é só risal, não. Tem que ser ponte boa. Boa, uma ponte boa, porque para fazer igual a outra não adianta. Passarela aqui não adianta mais, né? Não, passarela não adianta não. Só lembrando que essa aqui, a rua 25, é traçada como linha de ônibus. O ônibus viria aqui na 27, entraria aqui, pegava os moradores do Cândido de Queiroz de cá e levaria para o outro lado. Só que do jeito que está aqui, como é que o ônibus passa aqui? Não tem jeito, né? Então é isso que os moradores aqui estão cobrando do poder público. O ônibus viria aqui, pegava os moradores do Cândido de 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 Cândido.